Fala pessoal, beleza? Estamos aqui na área, vai iniciar aqui a colheita do dia, o tratorzinho aqui vai colher capiaçu A gente retornou a propriedade do nosso cliente para conferir como estava o BRS Capiaçu e para fazer alguns ajustes de manejo do BRS Capiaçu O principal ajuste que nós observamos e que recomendamos para o nosso cliente foi a altura de corte, que a gente vai tratar um pouco mais para frente sobre ela Outra coisa que eu quero falar para vocês pessoal, aqui nesse vídeo, é o espaçamento entre fileiras O espaçamento entre fileiras deve ser plantado para que o trator passe dessa forma aí entre as fileiras Isso vai favorecer para nunca ocorrer o pisoteio das rodas sobre as fileiras de BRS Capiaçu O trator deve ser levado em conta na hora de escolher a distância entre as fileiras Aí no caso é um Valtra A52S, de 57 cavalos, de 3 cilindros A altura de corte do BRS Capiaçu, ela deve ser de 10 centímetros ou menos Aí no vídeo vocês veem que a altura está ficando com quase 50 centímetros Isso vai prejudicar a rebrota do BRS Capiaçu e diminuir a produtividade dele nos próximos cortes Então tem que cortar com menos de 10 centímetros pessoal E a colhedora de forragem é uma colhedora de forragem da JF-C120 de área total Ela colhe 35 toneladas por hora e a potência que ela requer é de 65 a 95 cavalos Bruno, o trator só tem 57 cavalos, a colhedora de forragem ela requer de 65 a 95 cavalos Não está muito pesado para o trator? Está, mas aí está cortando, está dando certo cortar Como vocês podem ver, ela está cortando com muita facilidade o material Possivelmente o Capiaçu, ou seja, como é o material mais leve, mais macio na verdade Ela consegue fazer esse corte, esse corte com muita eficiência mesmo com o trator pequeno Esse Capiaçu que está sendo cortado, ele está com 92 dias Com altura aí de, creio que mais de 3 metros e meio até 4 metros Como vocês podem ver pessoal, a altura de corte está muito alta Então esse foi um dos ajustes de manejo que nós recomendamos para o nosso cliente Essa capineira foi feita sob nossas orientações Desde a escolha da área até a implantação e o manejo dela E a gente retornou aí já para fazer alguns ajustes de manejo da colheita E deixar algumas orientações sobre a adubação e sobre controle de avadaninha para o cliente Essa área, ela tem 5 hectares de BRS Capiaçu E ela vai servir alimento para 92 animais Capiaçu São 8 hectares e os animais estão aqui dentro A gente já está ensaiando aqui a suplementação com Capiaçu Está ensaiando aqui a suplementação com Capiaçu Nosso amigo já vai servir ali o Capiaçu Os coxos Esse vagão forrageiro pessoal que está sendo usado É um jumil de 10 metros cúbicos de forragem O tempo de descarga deles, desses vagões forrageiros Geralmente eles ficam em torno de 4 minutos Para o volume completo dos 10 metros cúbicos As forragens de BRS Capiaçu Geralmente elas tem ali 450 kg a 500 kg para cada metro cúbico de forragem Então esse vagão ele consegue transportar em torno de 5 mil kg de forragem de BRS Capiaçu Um tempo de descarga bem rápido Só de 4 minutos Então pessoal Está aí O BRS Capiaçu sendo servido no coxo Projeto no capricho E como vocês podem ver Os animais eles aceitam muito bem O BRS Capiaçu O preço Mal chegou Eles já estavam querendo comer dentro do vagão Dentro da boca do vagão Se vocês tem alguma dúvida sobre a aceitação do gado de corte, gado de leite Com o BRS Capiaçu Está aí a prova Os animais tem pasto e tem capiaçu Quando eles ouvem o trator chegando Eles já correm para cá e ficam esperando Para tomar o café da manhã deles O BRS Capiaçu O alimento aqui está sendo servido de manhã e à tarde Está colocando aqui na faixa de 50 kg de BRS Capiaçu Para cada animal O BRS Capiaçu 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 O BRS Capiaçu